Porque aberta a plateia suspira, picadeiro é cópia do mundo Vida vira então plano de fundo Quando o artista em cena transpira, a risada no ar faz morada Paralisa a tristeza lá fora, a plateia quando vai embora De alegria vai embriagada, acrobata são seres de mola Que empurram o mundo que gira, a plateia num salto delira Feito um drible de um astro de bola Quando o céu despeca, cobre o chão de estrelas Encharcando os olhos de quem sabe olhar Quando o céu desapa, Deus faz a visita Toda gente aflita, põe-se a rezar Então a lona ficou amarela A labareta lambeu a lona, numa fome Rainha glutona fez do fogo uma enorme janela O vermelho do nariz do palhaço escorreu no asfalto da avenida A ferida retorcida, cor de aço, era rosa que não Havia vida quando o céu despeca, cobre o chão de estrelas Encharcando os olhos de quem sabe olhar Quando o céu desaba, Deus faz a visita Toda gente aflita, põe-se a rezar A ferida retorcida, cor de aço, era rosa que não Havia vida quando o céu despeca, cobre o chão de estrelas Havia vida quando o céu despeca, cobre o chão de estrelas Encharcando os olhos de quem sabe olhar Quando o céu desaba, Deus faz a visita Toda gente aflita, põe-se a rezar Yang tem um óleo de quem sabe o chão de estrelas Havia vida quando o céu despeca emenda A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto